Olá, tudo bem? Nesta semana vamos falar um pouquinho sobre os textos jornalísticos. Afinal, para que eles servem? Para nos mantermos informados sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, muitas vezes nós buscamos essas informações nos textos informativos, não é? Nos textos que estão aí ao nosso alcance. Mas quais são eles? Dentre os textos mais comuns do nosso universo, que está ao nosso acesso, nós temos a notícia e temos a reportagem. Mas atenção, notícia e reportagem não são a mesma coisa, são textos diferentes e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles para vocês agora. Vamos lá? A notícia é um texto jornalístico informativo? Sim, ela serve para nos informar. Porém, ela não apresenta a opinião do jornalista. O jornalista tem que simplesmente escrever sobre o fato, sobre o ocorrido. A notícia possui uma linguagem objetiva e clara. Ela não pode ser um texto com palavras difíceis, né? Ela não pode ficar dando volta no que o jornalista quer dizer. Tem que ser claro, tem que ser objetivo. As pessoas, quando elas leem uma notícia, elas têm que entender exatamente o que está sendo dito. A mensagem, né? A informação, que informação é aquela. Por isso, uma linguagem clara e objetiva. E a notícia, ela vai narrar acontecimentos. Se um jornalista vai falar sobre algo que aconteceu, ele, de certa forma, vai narrar aqueles acontecidos, né? Os fatos, enfim. Ele vai deixar o leitor ciente das coisas que ocorreram, das coisas que estão sendo relatadas no seu texto. E a reportagem? A reportagem também é um texto jornalístico, porém, ela pode ser opinativa. O que que quer dizer opinativa? Eu quero dizer que, na reportagem, o jornalista, ele pode dar a opinião dele. Ele pode trazer opiniões de outras pessoas para compor o texto, né? A estrutura da reportagem, ela também é muito diferente da estrutura da notícia. A reportagem, ela tem um texto muito maior. É um texto que é composto por fotos, por gráficos. Às vezes, o jornalista, ele sente necessidade, ele traz trechos de outros textos para compor o texto da sua reportagem. Diferentemente da notícia, que é um texto onde o jornalista vai escrever exatamente sobre aquilo que aconteceu, tá? A linguagem da reportagem, ela é subjetiva. Ora, o que que quer dizer ser subjetiva? Quer dizer que eu vou... o jornalista, quando ele dá a opinião dele, quando ele fala sobre aquele assunto, as pessoas que vão ler aquele texto, elas vão ter diferentes opiniões sobre aquele assunto. Né? A reportagem, ela também narra acontecimentos, mas é um texto mais atrativo. A notícia, ela se limita a dar, trazer aquelas informações. A reportagem, ela traz as informações, ela tenta prender o leitor através de outros assuntos, através de imagens. Enfim, ela é um texto mais atrativo, traz opiniões, traz fotos, traz gráficos, tudo para prender a atenção do leitor. Então, essas são as principais diferenças entre notícia e entre reportagem. Então, aqui resumindo, esses textos jornalísticos, né? Eles são encontrados onde? São encontrados em jornais, na televisão, no rádio, na internet, revistas, né? E são os gêneros textuais, eles são os gêneros textuais mais lidos pelas pessoas, pois eles alcançam uma boa parte da sociedade. Ora, quem nunca leu uma notícia? Quem nunca ali, folheando uma revista, achou uma reportagem? Ao assistirmos o Jornal Nacional, o que o jornal traz para a gente? São notícias. Então, os textos jornalísticos, eles são os textos mais lidos, porque o alcance deles dentro da sociedade é muito grande. E uma informação muito importante desses textos é que eles devem ser comprometidos com a verdade. O jornalista, quando ele fala alguma coisa, quando ele escreve sobre algo, ele está assumindo a sua responsabilidade dizendo aquilo. Aquela informação tem que ser verdadeira. O jornalista, antes de escrever, ele tem que checar se aquele fato, se aquela informação, ela realmente aconteceu, de que forma ela aconteceu, para só assim ele levar a informação ao público, ao leitor. já, né, que o intuito é informar, então ele tem que informar respeitando a verdade dos fatos. Nessa semana, nós falaremos sobre os gêneros, os textos informativos, mas nós vamos ficar em cima da reportagem. Ok? Então, aqui eu trouxe as partes de uma reportagem. O que uma reportagem tem que ter? Então, a reportagem, ela começa com o título, às vezes, mas não é sempre, ela traz um subtítulo, né, ou título secundário, algumas informações. O lead, que é aquele primeiro parágrafo, né, que aparece na reportagem e na notícia, o lead, ele traz as principais informações sobre o que vai ser dito. Então, ele traz o que aconteceu, com quem, quando, como, por quê. Ele traz essas informações bem resumidinhas, já no primeiro parágrafo. E na sequência, no segundo parágrafo em diante, o corpo do texto, que é onde o jornalista, ele vai desenvolver detalhadamente as informações que ele colocou no lead. Então, uma reportagem, ela é composta basicamente por título, subtítulo, né, o lead, o corpo do texto, e aí, imagens, gráficos, isso vai variar de acordo com a necessidade do jornalista inserir ou não essas informações. Muito bem. A reportagem, ela, ela apresenta alguns, algumas características específicas. Então, vamos lá. Ela é um texto informativo, ela possui uma estrutura maior do que a notícia, ela pode ser opinativa, né, então, dentro da reportagem, o jornalista, ele pode ou não dar a opinião dele, e trazer outras opiniões. Ela aborda diferentes assuntos, uma reportagem, ela não precisa necessariamente falar de algo que está acontecendo no momento. Eu posso fazer uma reportagem de algo que já aconteceu no passado, tá? É um texto atrativo, porque traz imagens, gráficos e outras falas, né, falas de outras pessoas, de outros especialistas, aí, dependendo do assunto. E é um texto também que eu posso encontrar em rádios, internet, televisão, revistas, jornais, assim por diante. Ok? Então, nós ficamos por aqui. Essas são as principais informações sobre o gênero reportagem, que é o que nós iremos abordar essa semana, e eu espero ter ajudado vocês. Ok? Um beijo e até lá!